Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E novamente temos aí mais indícios de que estamos caminhando para uma nova era econômica Para uma nova ordem governamental mundial Bom, então vamos comentar a respeito desse assunto Eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações E deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante E o primeiro link na descrição é referente a Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Então é um jeito disso, então olha só Eu vou compartilhar com vocês aqui uma matéria que foi publicada pelo portal do Bitcoin Olha isso O Ministério das Comunicações anunciou a aprovação do plano de aplicação de recursos Do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações entre 2023 e 2025 Cujo fundo será de R$ 101,6 milhões No período serão realizados vários projetos tecnológicos Incluindo a exploração da tecnologia blockchain em soluções que possam ser aplicadas no setor de saúde E de acordo com o ofício da Secretaria de Telecomunicações Publicado no Diário Oficial da União Os recursos serão aplicados pela CPQD Convênios de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Virão do fundo para o desenvolvimento tecnológico das telecomunicações Gerenciamento pela Financiadora de Estudos e Projetos E para o projeto 5G Saúde, onde estão incluídas iniciativas blockchain Serão investidos R$ 11,1 milhões e R$ 800 mil em 2023 E R$ 3,2 milhões em 2024 E R$ 7,8 milhões em 2025 Nesse mesmo projeto, para a área de saúde Que será focado em segurança, privacidade, inclusão e qualidade na telemedicina No contexto da Web3 Outras tecnologias em ascensão também serão exploradas Identidade digital, descentralizada, internet das coisas, inteligência artificial e 5G Bom, então, algo que eu vou ter que compartilhar aqui com você Para você entender toda essa história É a hipótese que eu venho levantando desde 2017 Que são dos quatro cavaleiros do apocalipse tecnológico Mas não confunda Quando eu falo cavaleiro do apocalipse Tem esse mesmo termo no livro da Bíblia No livro apocalipse tem lá Os cavaleiros, não são esses, tá? Eu não estou querendo fazer uma profecia aqui Nem pegar algo religioso e falar Ó, tá vendo? É o capeta que tá vindo Na verdade eu até penso que o capeta tá por aí Mas não é exatamente isso que eu tô querendo dizer aqui com esse vídeo Então é o seguinte Quais são os quatro cavaleiros do apocalipse tecnológico Ou os quatro pilares para que venha a ser implementada Uma ordem em que as pessoas tenham uma liberdade ínfima E o Estado seja gigantesco diante da população Você primeiro precisa ter um sistema de rastreio Tá? Então você vai ter que ser rastreado Seja por satélite, seja por câmeras em todos os lugares Com tecnologia de identificação facial Aqui no Brasil foi Inclusive o Bolsonaro, né? Ele assinou uma Uma lei aí que Determina que O brasileiro vai ter em um determinado momento Até 2045, se não me engano Um registro do jeito de andar Então até o seu jeito de andar Ele pode ser catalogado Não só íris, não só digital Não só sua voz Mas enfim Tem muitas formas de De um sistema identificar que você é você Sem contar que a gente tem Esses aparelhinhos aqui Né? Esses bichinhos Que tem várias câmeras Ó, tem câmera atrás Câmera na frente Câmera de grande angular Olho de peixe Câmera É, pra ponto focal O negócio é muito doido É, e aí a gente sabe que Quando aconteceu aí O Covid, né? É, em vários estados do Brasil Eles identificaram se as pessoas Estavam ficando em casa ou não Com base Na No rastreio da antena celular Então Você autorizando ou não Dane-se Se seus dados foram usados Pra saber onde você estava É isso que eu tô falando Então você precisa Um De um sistema de rastreio Dois De uma internet Ultra rápida Né? Então você tá vendo aí Toda hora Esse comercial é 5G no Brasil 5G 5G E claro Como essa grande elite É muito conectada aí Com essas coisas de números Isso não sou eu que creio Tá? Eles que creem assim E pra eles O número 6 tem uma importância Muito grande Talvez a gente possa Estender mais esse ponto A respeito de números E símbolos da grande elite Mas não seria muito propício A esse canal Por enquanto Eu vou contar Com o que você acredite Apenas que sim Pra essa grande elite O número 3, 6 e 9 Pra eles Faz um sentido Gigantesco Então muito provavelmente Eu acredito Que eles estão impondo A 5G Pra na 6G Realmente ser Essa internet Que permita Esse avanço tecnológico Que vai Invadir Nossa privacidade Terceiro A gente tem que ter Uma inteligência artificial Pra lidar Com uma carga densa De dados Então Você vai ter A informação de todo mundo Em todos os lugares Ao mesmo tempo Você vai ter Isso daí sendo registrado Você vai ter A internet ultra rápida Pra lidar Com essa carga de dados E uma inteligência artificial Pra poder varrer tudo isso Porque um ser humano Beleza Ele vai ter lá Uma planilha gigantesca Com todos os movimentos De todo mundo Pra que Como que ele vai usar isso daí Tem que ter uma inteligência artificial E você sabe Que o que mais está em alta Nesse exato momento É a inteligência artificial E por fim Você tem que ter um sistema de registro Aí que entra blockchain E tecnologia Que é a tecnologia do bitcoin E diga-se de passagem Bitcoin subindo É um banner gigantesco Ó a tecnologia Blockchain Vários bancos trabalham com blockchain Então blockchain é um sistema de registro Praticamente perfeito Não vou dizer que é perfeito Mas é um sistema muito bom Melhor do que tudo Que a gente já viu Nessa história moderna Da humanidade Nessa história mais recente Então A gente está criando aí Todo o cenário Necessário Pra que haja O controle populacional A gente tem uma internet Daí a gente vai falar assim Ah não Não vamos desenvolver Inteligência artificial Porque isso vai ser usado Para o nosso mal Não vamos ter Internet mais rápida Porque isso vai ser utilizado Pelo nosso mal Nenhum discurso desses aí Realmente vai colar Mas a ideia é que sim Por que? A gente vê aqui O governo norte-americano Que tinha bases Mas Que se importavam Com a liberdade da população Ele até então Era o carro-chefe do mundo Era quem Tinha a moeda mais forte do mundo E a gente sabe que Os Estados Unidos Está murchando E a China está inflando A China está crescendo E gente Na China Já tem câmera lá Em determinados lugares Principalmente nas grandes cidades Em que filma o cidadão Se ele atravessa fora da faixa Isso daí tem por resultado Ele não tem que pagar uma multa Mas Ele atravessou fora da faixa Ele vai ter uma pontuação negativa No score social dele E Marcos Para que vai ser usado Esse score social? Eu acredito que o score social No fim das contas Ele não vai ser algo assim Que vai te mandar para a cadeia Você tem um nível muito baixo Você vai para a cadeia Mas Eu acredito que Se você tem um score social Muito baixo Você talvez Não possa viajar de avião Não possa entrar em transporte público Você não possa Fazer certas coisas Talvez você tenha desconto Para adquirir Casas Ou imóveis Em determinadas regiões Ou automóveis Se você tiver um score social alto Então assim Entrar Em Em algum espaço Para fazer algum tipo De culto religioso Ou buscar o Criador Dos Céus da Terra Em grupo Talvez seja algo Que seja negativo Para o score social Comer carne Eu não acho que as pessoas Vão ser proibidas De comer carne Só acho que a carne Vai ser super cara Vai ser de difícil acesso Vai ser extremamente burocrático Para você ser um produtor de carne E o consumo de carne Vai ser algo que vai Reduzir o seu score social Então perceba Que tecnicamente Ninguém vai ser impedido de nada Eu acredito que não Mas ao mesmo tempo Tudo está caminhando Para que Aquilo que for contra Os ideais governamentais Vai ser É Vai ocasionar Um score social menor Claro que eu estou Pegando aqui um cenário Até que mediano Não estou sendo apocalíptico Falando que essas pessoas Vão ser presas e mortas Ou então um cenário Leviando Falando Não tem nada a ver Mas enfim Por que você acha Que está rolando Toda essa história De farinha de grilo Farinha de Coisa nojenta Cara Isso daí é uma nojeira Danada Ah quem quiser comer Que coma Eu não sou contra Que a pessoa coma Eu só Desde que não oferecesse Isso daí para minha família Para os meus filhos Para ninguém Para mim não Nem oferece Eu vou me sentir ofendido Se a pessoa me oferecer Essa porcaria Tá E é claro Tem que ser muito besta Para cair nessa De que A proteína De origem De inseto É melhor Para o cu Vai tomar banho Vai tomar no cu Isso sim Mas então Daí você vê Olha quantas evoluções Tecnológicas Temos aqui Né Ó o 5G saúde É Incluída Iniciativas blockchain Então é isso cara O que que a sua saúde Tem a ver com blockchain Você vai nascer Vai ser registrado em blockchain Hoje já tem certidão De nascimento com blockchain Já tem certidão de óbito Blockchain Já tem certidão de casamento Blockchain Então por que não Toda vez que você for no médico Ter um registro em blockchain Então os planos de saúde Vão poder pré-rejeitar A sua proposta Porque você vai ter Porque eles descobrem Que geneticamente Você tem propensão Que você não cuida tão bem Assim da sua saúde Então para eles não compensa Eles vão Vão aceitar só aqueles clientes Que de fato É Mais baratinho Né Para eles aceitar E tudo mais E você Que de repente Quer ter sua privacidade Você não vai ter E diga-se de passagem Isso tem tudo Para dar certo Aqui no Brasil Por que? Como diria O senhor Olavão Né O brasileiro Ele só se importa Com duas coisas Com o dinheiro E com a saúde Ele não liga Para a privacidade Porque justamente Ele nunca teve E não se importa com isso Agora se você fala Ó você vai morrer Você vai ficar doente Ou você vai perder dinheiro Aí que a cola Opa Agora a liberdade Para ele não importa Não interessa Ele não liga Para isso Então no fim das contas Eu acredito sim Que estamos seguindo Para uma direção Em que haverá Um controle totalitário Um controle totalitário mundial Estruturado por camadas E haverá uma divisão Em blocos No mundo todo Então sabe Por exemplo A zona do euro Né A união europeia Pois bem Eu penso que a gente vai ver Em breve Mini uniões europeias Aí Então a gente tem América Latina Talvez seja um bloco América como um todo O continente todo americano Não penso que vai ser um bloco Mas eu penso que vai haver Essa divisão Gradual Né Então a união europeia Tende a expandir E se consolidar De uma maneira mais forte A gente talvez veja Uma região lá da África E os continentes Eles se dirijam A um certo tipo De união Ou comunicação Que permita haver Uma moeda única Entre eles Para posteriormente Chegar aí Ao governo mundial Eu penso que o governo mundial Talvez não chegue Até 2030 Não sei que Vem aí um super covidão Aí para arrebentar Com tudo Mas Mas No mínimo Essa Esse princípio de divisão Aí Entre Blocos econômicos Vai haver de uma maneira Bem mais intensificada Até 2030 E a partir daí Talvez a gente veja Um controle populacional Mais acerrado A partir do surgimento De um novo governo Para que tudo isso Ocorra Antes de 2030 Daí Já penso eu Que deveria De fato Haver uma catástrofe mundial Muito grande Né E você viu que Recentemente aí Ah OVNI Abatido Em não sei que lugar OVNI Abatido Em não sei que lugar Quem sabe Não vou inventar Essa história aí De que está vindo ET para a Terra E a gente tem que se proteger Cara Eu não duvido não Eu não duvido de nada Que esse inclusive Seja um dos enganos finais Ah não A Terra está sendo atacada Está cheio de satélite Lá em cima Voando Os balão Télite Né Eu não duvido nada Chega alguém amanhã Depois E fala assim Ah está vindo um monte de ET Aí A gente tem que se proteger Vamos nos unir Daí esse nos unir É o que Retirar as liberdades individuais Você viu o que aconteceu Na época do Covid E era só uma doença Tirou muitas vezes Tirou muitas vezes Obviamente Mas tecnicamente Era só uma doença Imagina se vier um Negócio igual esse aí Né Ou uma doença bem mais forte Daí a repressão Vai sendo ainda bem maior Se a gente viu Gente sendo arrastada Filhos sendo tirados Do pai Da mãe Em alguns países Quanto mais Se a gente pegar Uma doença Que seja bem mais séria Então E olha aqui Desde o mais destruído Ao menos destruído Ninguém mais consegue Acreditar cegamente Na televisão Igual 20 anos atrás E a situação Está ficando cada vez mais feia Então é isso meus amigos Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E antes de ir embora Por favor Deixa um like no vídeo Assim você me ajuda Até mais Tchau Tchau